Oi gente, tudo bom? Eu ainda tô super desarrumada, bagunçada, mas eu comecei a gravar, nossa essa luz do dia tá péssima, mas enfim, comecei a gravar porque hoje é quinta-feira, dia 16 de abril e tem São Paulo Fashion Week que tá acontecendo a semana toda, mas eu vou hoje no desfile da Lene, tô super animada, queria até agradecer de novo, Lai, minha amiga e Valéria da Lene Salvador pelo convite, agora são tipo meio de boco, na hora que eu chegar em casa eu vou me arrumar, passar uma maquiagem, ver o que eu faço no cabelo, roupa, não sei o que e vou pra lá, eu aviso vocês, vou mostrando tudo. Gente, acabei de me arrumar, fazer a maquiagem, ainda vou me trocar enquanto decidi mostrar algum dos produtos que a gente usou, a gente usou essa base da Chanel, que é Mara, eu amei muito, é da minha irmã, ela que fez minha maquiagem, ela é ótima. Esse daqui é da Smashbox, eu uso sempre pra fazer minha sobrancelha, que é muito, muito bom porque é um pincel, na verdade é um lápis assim, mas ele já vem chanfrado, é ótimo pra fazer, super indico pra vocês. Outra super dica é essa paleta da Naked Flush, que vem blush, iluminador e contorno, tá assim pronto, ela é muito boa também pra levar em viagem e tal. Na boca eu tô indo com esse batom da coleção da Júlia Petit pra MAC, que é o Boca, também foi o meu preferido, esse daqui é essa cor, e aí é isso, agora eu vou me trocar pra ir pro desfile e eu gravo mais lá. Gente, acabei de chegar aqui no parque, tô andando, tem carrinho que passa e pega, mas ainda não achei nenhum, tava passando no meio da grama, choveu, tá, uma emoção só. Só assim, sapato chutes, com um saltinho baixo, pra poder andar e reclamar. A minha saia é toda plissada, da Zara, camiseta branca, básica, e minha bolsa, a de bebê Saint Laurent. Minas, agora uma geral pra vocês, já tô aqui dentro, é feito de lounge, bastantinho aqui. Minas, agora uma oval, CANAL. Acabou o desfile da Lene Foi maravilhoso Foi tipo mega, mega lindo Uns pequenos lindos Uma estampa floral linda Com estrado azul, marinho e branco Foi super lindo E aí é isso, agora eu tô andando até o carro Espero que eu lembre onde eu parei certinho O pé tá doendo, andei bastante Mas tudo bem, valeu Ufa gente, cheguei no carro Enfim, esse daqui foi o resultado da maquiagem Que minha irmã muito fofa fez em mim Eu adorei Como vocês viram, eu vim sozinha hoje aqui no Fashion Week Então é tudo tipo do celular Mas nos próximos a gente vai sempre melhorando Enquanto isso, quero mostrar pra vocês Uma coisa muito fofa que eu comprei E ajuda muito Sabe aqueles carregadores portáteis? São ótimos Olha que fofo o que eu comprei É um suquinho de maçã Aí você pluga o fio e tal e conecta Mas eu achei muito fofo, quis mostrar Tipo me exibi um pouquinho, mas achei muito fofo E passei meio rapidinho mesmo Mas fiquei super feliz Foi a minha primeira vez no Fashion Week Não sei se eu já tinha dito E aí agora daqui eu vou pra aula Que eu tenho, eu tô fazendo MBA Acho que eu já devo falar no blog E hoje é quinta-feira Eu tenho aula, então eu vou pra lá Espero que vocês tenham gostado E é isso, quem sabe No próximo eu vou a mais desfiles Ou eu faço uma cobertura mais elaborada A gente vai se falando, tá bom?